Aqui de volta com o nosso programa Entre Amigos. Vamos agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores culturais. Nós temos a Rede Presidente, temos também Dunas Madeiras, Vans de Produções, Sérgio Ipeventes, blog do Claudio Nunes e a Depietro Pizzaria Bar, que é justamente aqui onde estamos filmando o nosso programa Entre Amigos. Agora nós vamos trazer aqui alguns esclarecimentos. Naturalmente, eu estava conversando em off com o meu convidado para este bloco, que é o doutor Rafael Migli Brito, que é médico nuclear. Ele vai falar a respeito de tudo aquilo que é desenvolvido dentro de sua profissão para você, telespectador que está aí nos acompanhando. Satisfação muito grande, doutor, por tê-lo conosco. Eu que agradeço o convite. É uma ótima oportunidade para a gente discutir um assunto ainda de uma especialidade um pouco não tão conhecida como outras especialidades médicas. Prazer. Vamos começar sobre médico nuclear. O que vem a ser médico nuclear? O médico nuclear exerce a especialidade da medicina nuclear, que é uma especialidade médica, assim como a cardiologia, a endocrinologia, a radiologia, enfim, dentre outras especialidades médicas. se assemelha mais à radiologia, porque é uma área voltada a diagnóstico por imagem, onde se realizam exames de imagem a fim de diagnosticar uma doença ou acompanhar a evolução daquela doença. Que seria o PET scan? Exatamente. No caso da medicina nuclear, os exames mais conhecidos são as cintilografias e o PET scan. Então, enquanto a radiologia realiza exames de tomografia, ressonância magnética, raio-x, ultrassonografia, a medicina nuclear é voltada para os exames de PET scan e cintilografias no geral. Quer dizer, que são exames tão precisos que eles detectam, aliás, a aparelhagem também, né, de primeiro mundo, né, elas, aliás, eu acho que só aqui em Sergipe, só a Climedic. Sim, sim, a Climedic. Que desenvolve esse... Exatamente. São vários e vários... É, o PET scan é um exame, é um exame revolucionário, um exame de última geração, assim, super moderno, que apenas a Climedic é o serviço que realiza esse tipo de exame aqui no estado de Sergipe. Lembrando que, assim, as pessoas costumam ter muitas dúvidas em relação ao exame, perguntando, geralmente, qual a diferença de outros exames, né, que também são utilizados no diagnóstico e no acompanhamento do paciente com câncer. Então, a resposta que se tem em relação a essa pergunta é, basicamente, no sentido de que esse exame é voltado para a avaliação funcional. O que é isso? A gente vai estudar o metabolismo celular, e não o tamanho da célula, não o tamanho do tumor, mas sim a atividade cancerígena, a atividade tumoral que aquela célula compõe. No caso, então, da tomografia e da ressonância, principalmente, são exames que definem tamanho, localização da lesão. O PET avalia o metabolismo daquela célula, daquela lesão, se ainda existe ou não atividade neoplásica, ou seja, se o câncer está presente ou não naquela região, naquele paciente. É como se fosse um exame de última geração, né? Sim, sim. O PET detecta esse tipo de doença que acomete as pessoas. Exatamente. Eu falo que é um exame de última geração, porque o PET chegou no Brasil em 2003, no sino libanês, e só a passos curtos é que essa tecnologia foi desenvolvendo, chegando no Rio de Janeiro, aproximadamente, em 2005 para 2006, e aqui no estado de Sergipe, em 2011. Então, nós temos aí hoje aproximadamente 10 anos, ou mais um pouquinho, no máximo 13 anos, deste exame no Brasil. Então, a gente está falando de uma tecnologia, de um exame muito moderno, muito recente. E essa avaliação é uma avaliação muito precisa. O exame é um exame do corpo inteiro, onde a gente vai rastrear o paciente, como a gente fala, do pé à cabeça, em busca de alguma atividade tumoral presente. Ou seja, tanto para diagnosticar um nódulo suspeito, uma lesão suspeita, como também para estadiar o paciente que já está diagnosticado com câncer. Porque o diagnóstico do câncer, assim que ele é feito, o paciente precisa ser estadiado. O que é isso? É avaliar em que situação que o câncer se encontra. Porque, a depender daquela situação, o paciente pode ser operado ou o paciente não vai conseguir ter uma cura definitiva com a cirurgia. Então, o tratamento vai ser mais paliativo com quimioterapia. E, além de tudo, avaliar... E também trabalhar o psicológico do paciente. Sim, com certeza. Então, o PET, por exemplo, ele define a conduta, ele muda a conduta em cerca de 40% dos casos. Alguns pacientes que iam ser operados, por ter tido um estadiamento tumoral, tipo, inicial, para ser mais claro, assim, do telespectador. E o PET consegue definir que aquele paciente não se beneficiaria da cirurgia, que a cirurgia ia ser desnecessária. Imagina o paciente passar por um procedimento cirúrgico, internação, anestesia, né? Todo aquele trauma, já que o PET conseguiria, nesses casos, mostrar que o câncer já se espalhou, ou seja, já teve metástases e que, em alguns casos, não se beneficiaria da cirurgia. Agora me fale, doutor Rafael, sobre a cintilografia. Que tipo de exame é esse para detectar o que? Perfeito. A cintilografia tem, mais ou menos, a mesma base, né? A mesma semelhança de um PET. É um exame funcional. Ou seja, a gente vai estudar o metabolismo de algumas células ou o comportamento biológico, o comportamento normal de algum processo fisiológico que ocorre no nosso organismo. Por exemplo, a gente vai injetar materiais, que a gente chama de traçadores ou radiotraçadores, que vão seguir vias fisiológicas de algum processo. Por exemplo, a filtração renal. A gente sabe que o rim é um órgão que filtra todo o nosso sangue. Todas as impurezas. Exatamente. Aquilo vira a urina e elimina para a bexiga. Então a gente consegue estudar exatamente o dinamismo, aquela sequência toda que acontece no rim. A filtração e a eliminação. Então, por exemplo, se o rim está com insuficiência, ou seja, perdendo a função dele de fazer esse processo de filtração, a cintilografia vai conseguir verificar isso. A cintilografia renal, utilizando-se um material específico para a filtração e a eliminação. É muito comum a gente verificar pacientes com cálculos renais. Com cálculo renal, a gente vai verificar se aquele cálculo renal está provocando uma obstrução a ponto de não conseguir eliminar a urina formada pelo rim e que ponto que é essa obstrução. Então isso é um exemplo de uma cintilografia, no caso renal. Mas existe cintilografia óssea para avaliar lesões metastáticas no osso. Cintilografia do miocárdio, por exemplo, muito útil para o paciente que tem risco de infartar. A gente consegue colocar o paciente em duas situações de estresse e de repouso e comparar essas etapas de estudo a ponto de saber se aquele paciente tem um risco de isquemia, ou seja, um risco de infarto. Aí a gente vai definir aqueles pacientes que vão para o cateterismo, que é um método mais invasivo, ou que não precisam passar por essa situação, por este método invasivo que é o cateterismo. E dentre outras diversas, a gente tem cintilografia da tireoide para pesquisar a função da tireoide nos pacientes com hipertireoidismo ou com tireoidite, a pesquisa do nódulo tireoidiano, se aquele nódulo é um nódulo benigno, se há chance daquele nódulo ser maligno. Temos também cintilografia hepática para a gente avaliar as vias biliares do paciente, ou seja, o cálculo... Tudo isso aí você está se referindo à cintilografia. Tudo isso é cintilografia. São exames funcionais. Assim como eu dei o exemplo da cintilografia renal, a cintilografia hepática estuda também o cálculo na vesícula, que é muito comum, e a gente vai verificar se existe uma obstrução importante, se aquele... Enfim, é mais de uma forma resumida, é o funcionamento da célula e não se existe um cálculo ou não. Isso a gente não consegue ver pela cintilografia. A gente consegue verificar a repercussão que aquele cálculo está gerando à função daquele determinado órgão que a gente está estudando. Você sabe, doutor, que nós temos um tempo limite. Leve meu abraço para a doutora Sara. Diga para ela que eu vou querer sempre, a cada gravação, a cada programa, um técnico, um especialista das mais variadas tendências para que fale a respeito de tudo aquilo que vocês disponibilizam para a nossa sociedade, para aqueles que buscam a detectação de algum problema de saúde, de modo que os microfones e as câmeras do nosso programa Entre Amigos estarão sempre abertos. Perfeito. Então, eu, em nome da amiga e colega Sara, e em nome da Climed, agradeço também o convite. É um prazer ter falado sobre alguns temas que a população ainda não está muito acostumada. Às vezes conhece o nome, mas não sabe muito bem como é feito os exames. E estamos à disposição aí dos telespectadores, dos interessados, a tirar qualquer dúvida. A gente está na Climed ali. Principalmente a questão do PET-SCAN, que eu já tinha ouvido falar, já tinha até feito alguma pesquisa, mas saber passar também para a população quais os convênios que dão direito. Os convênios são obrigados a cobrir para nove tipos de câncer, não todos, porque é um exame caro, relativamente caro para a nossa população, mas é um exame que os planos de saúde são obrigados a cobrir para vários tipos de câncer. E não só porque esses são os mais importantes, é porque ainda a liberação vai sendo aos poucos, gradativa, mas é um exame de extrema importância para diversos tipos de câncer. Hoje em dia não se fala mais em câncer sem você fazer o PET para poder acompanhar o paciente, avaliar a resposta de uma quimioterapia, por exemplo, onde você tem tumores que reduzem de tamanho e que você não sabe se tem ali uma atividade tumoral presente ou se a atividade já subiu daquela região. Então é fundamental, não tem outra ferramenta tão importante, tão útil como o PET-SCAN. Eu conversei com o doutor Rafael Migli Brito, que é médico nuclear da Climed. Vamos fazer o possível para que, em uma outra oportunidade, ele esteja aqui para dirimir mais dúvidas a respeito dessa especialidade, principalmente dos exames que são feitos através do PET-SCAN. Agradeço a vocês que nos acompanharam ao longo das entrevistas. Aliás, vocês têm sempre nos acompanhado. Vocês têm demonstrado através do carinho da audiência que realmente gostam do nosso programa Entre Amigos. Na próxima semana, teremos mais um Entre Amigos com outras entrevistas. Nos aguarde e até lá. Um abraço. Entre Amigos com outras entrevistas. Transcrição e Legendas Pedro Negri